Um acidente ontem à noite matou um delegado de polícia de Rio Preto, o doutor Davi Ferreira da Rocha. Ele seguia a trabalho para Fernandópolis. Repórter Carlos Quisato está lá no local do velório e ao vivo tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. Já se sabe o que pode ter acontecido nesse acidente? Ainda não, viu, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos. As causas desse acidente vão ser apuradas aí pela polícia. Isso que a gente sabe até agora é que o carro em que o delegado estava bateu então atrás de um caminhão. O corpo do delegado, Davi Ferreira da Rocha, de 54 anos, está sendo velado aqui no cemitério Jardim da Paz e a previsão pro enterro é hoje às 5 horas. De acordo com a polícia, o acidente foi ontem à noite na rodovia Euclides da Cunha, próximo à Cosmorama. O delegado dirigiu uma viatura da polícia quando bateu na traseira de um caminhão e morreu na hora. Segundo ainda a polícia, ele estava indo pra Fernandópolis porque assumiria um plantão lá no local. Ele atuava aqui em São José do Rio Preto, no quarto distrito policial e era responsável aí pelas investigações da região norte da cidade. A gente vai conversar agora com o delegado, o doutor Raimundo Curtizo, ele que é o assessor de comunicação do DENTER 5. Doutor, a polícia civil então de Rio Preto, né, da região está de luto. Sim, está de luto porque o doutor Davi era um excelente delegado, um excelente companheiro e uma pessoa boníssima. Então é uma grande perda pra sociedade de Rio Preto e em especial pra polícia civil. Ele fazia, ele atuava aqui no quarto distrito policial, mas também dava plantão na cidade de Fernandópolis. Ele estava indo pra lá justamente pra assumir um plantão, né? Sim, ele já estava há algum tempo lá no quarto distrito policial com outros colegas, né, responsáveis pelas investigações daquela área. E ele concorria a escala de plantão em Fernandópolis. Lá tem uma certa defasagem de delegados e ele estava indo justamente para o trabalho quando aconteceu o acidente. A região que ele cuidava aqui em São José do Rio Preto, a região norte, uma região até com altos índices de violência, né? Ele fazia um trabalho então bem exemplar ali naquele local. É, a zona norte de Rio Preto, né, tem um índice mais elevado de criminalidade. E portanto aquela região, aquele distrito lá, né, o quarto distrito, ele tem uma carga de trabalho bastante grande, né? Justamente pra combater esses altos índices de criminalidade naquela região. Agora, como a gente falou no começo da nossa participação, ainda não se sabe, né, o que aconteceu nesse acidente, né? A polícia vai estar investigando. É, não se sabe, né, o que você sabe é o que vocês já divulgaram, né, mas em detalhes, né, isso possivelmente será elucidado depois das perícias e da instauração do inquérito policial que vai apurar o fato. Pra polícia civil e tanto pra comunidade, uma grande perda, né, doutor? Sem dúvida. Certo, então. Muito obrigada pelas informações. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigado pela participação. Um bom dia pra você. Agradeço também ao doutor que participou com a gente nessa nossa transmissão ao vivo.